Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui carpindo, o meu esposo está lá nos fundos carpindo, olha o tamanho do mato. Porque nós pegamos Covid, ficamos na fraqueza, não aguentava trabalhar e hoje nós recomeçamos aqui, mas o mato cresceu, aí o povo compra a chacra e acha que se deixar o mato não vai crescer, mas olha isso aqui, o tamanho que está, cresce para caramba. E não é brincadeira não, está pesado aqui. E eu espero que vocês gostem deste vídeo de hoje, nós vamos trabalhar aqui um pouco, curtem, deixem seu like. Também assistem. Esse cafinho, olha, tem uma raiz que corta e tem que ver quem sai junto ou não. Tinha uma cobra aqui agora, uma jarará. Daqui a pouco eu acho dela. O que eu achar eu vou mostrar para vocês. E é isso, gente. Olha o tamanho desse capim. Está ventando bastante e eu peguei aqui de encontro com ele. Olha o tamanho desse capim. 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 Olha o tamanho desse capim.